E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vou ler pra vocês aqui agora uma história bastante interessante. Eu conheci essa história tem mais de 15 anos e eu ponho ela sempre em prática, a cada dia dos meus dias. Essa história mudou a minha vida de uma forma surpreendente. Espero que mude a sua também. Ela é bem pequenininha, é duas páginas. Se você não quiser ouvir, leia que eu vou deixar ela na descrição aí pra você. Mostre pra alguém que precisa viver esse momento. O nome da história é O Presente Precioso, de Spencer Johnson. Era uma vez um menino que ouviu um velho falar e assim começou a descobrir o presente precioso. É um presente porque é uma dádiva, explicou o velho satisfeito. É precioso porque aquele que recebe um presente assim é feliz para sempre. Puxa, exclamou o garoto, espero que alguém me dê um presente precioso. Talvez eu ganhe no Natal. E o velho sorriu. Ele gostava de ver o menino brincar. Contemplava o sorriso em seu rosto e o ouvia rir balançando de uma árvore. O menino era feliz. Uma alegria de se ver. O velho também gostava de observar o menino trabalhar e levantava cedo na manhã de sábado para ver o menino cortar a grama no outro lado da rua. O menino até assobiava enquanto trabalhava. O menino era feliz. Uma alegria de se ver. O velho também gostava de observar o menino trabalhar e levantava cedo na manhã de sábado para ver o menino cortar a grama no outro lado da rua. O menino até assobiava enquanto trabalhava. O menino era feliz. Não importa o que fizesse. Uma alegria de se contemplar. Quando pensava nas palavras que o velho dissera, o menino achava que entendia. Tudo sabia de presentes. Como a bicicleta que ganhou de adversário e os presentes debaixo da árvore na manhã de Natal. Mas, pensando mais e mais, o menino descobriu. A alegria dos brinquedos nunca dura para sempre. E o menino se sentia inquieto. O que é o presente precioso? O que pode me fazer feliz para sempre? Era difícil até a resposta e o menino foi ao velho indagar. O presente precioso é um anel mágico? Ponho no dedo e faço os meus sonhos serem verdades? Não, respondeu o velho. O presente precioso é um anel mágico? Ponho no meu dedo e faço os meus sonhos serem verdades? Não, respondeu o velho. O presente precioso nada tem a ver com sonhos. O menino foi crescendo e não parou de pensar. Procurou o velho outra vez. O presente precioso é um tapete voador? Um tapete em que eu subirei para ir onde quiser? Não, respondeu o velho calmamente. Quando tiver um presente precioso, você se sentirá contente de estar onde está. O menino se tornou agora um rapaz e sentia-se um pouco bobo de perguntar. Mas ainda se sentia inquieto e começou a perceber que não conseguia o que queria. O presente precioso é um tesouro escondido? Talvez moedas de ouros enterradas por piratas há muito tempo? Não, meu rapaz, disse-lhe o velho. Não é isso. A riqueza é rara. É verdade. Mas o valor do presente só provém dele mesmo. O rapaz pensou por um momento e depois se aborreceu. Você me disse uma vez que quem recebe tal presente seria feliz para sempre. Nunca recebi tal presente quando menino. Acho que não está compreendendo, respondeu o velho. Você conhece o presente precioso. Já sabe onde encontrá-lo. E já sabe como fazê-lo feliz. E conheceu melhor quando era menino. Apenas esqueceu. O rapaz se afastou e pôs-se a pensar. Mas o tempo foi passando e ele sentiu-se frustrado. Acabou procurando o velho mais uma vez. Se quiser me fazer feliz, gritou bem alto o rapaz. Por que não me conta agora o que é o presente precioso? E onde vai encontrá-lo? Rebateu o velho. Isso também? Insistiu o rapaz. Eu bem que gostaria, meu rapaz. Mas não tenho esse poder. Ninguém o tem. Só você tem o poder de se fazer feliz. Explicou o velho. Só você. O presente precioso não é uma coisa que alguém lhe dá. É um presente que você dá a si mesmo. O rapaz estava confuso, mas determinado. Resolveu descobrir o presente precioso por si mesmo. E assim arrumou as malas e partiu de onde estava. E foi a outros lugares à procura do presente precioso. Depois de muitos anos cheio de frustrações, o homem se cansou de buscar o presente precioso. Ele havia lido todos os últimos livros e procurado nos jornais de negócios e procurado no espelho e nos rostos das pessoas. Queria tanto descobrir o presente precioso que tudo fizera em sua busca. Por ele procurara no alto das montanhas e em cavernas escuras e frias e procurara também em selvas densas e úmidas e no fundo dos mares. Mas tudo foi em vão. A busca angustiante deixou-o esgotado, que até caiu doente algumas vezes. Mas não sabia porquê. O velho voltou cansado para o lado do velho. O velho ficou feliz e riram muito juntos. O homem gostava da companhia do velho e sentia-se feliz na sua presença. E pensou que isso acontecia porque o velho era feliz consigo mesmo. Não que a vida do velho fosse livre de problemas. Ele não parecia ter muito dinheiro e estava sozinho quase sempre. Não havia muito motivo aparente para que ele fosse mais feliz e mais saudável que a maioria das pessoas. Mais feliz ele era e também aos outros que ao seu lado ficavam. Por que é tão bom estar em sua companhia? Por que? O homem ficou imaginando. Depois de muitos anos, o homem voltou a perguntar, a insistir na questão. Era agora muito feliz e quase sempre doente. Precisava conversar bastante com o velho. Mas o velho estava muito velho. E veio o momento em que não mais falou. A sábia voz não mais se podia ouvir. O homem estava sozinho. No início ficou triste pela perda do amigo e depois sentiu medo. Muito medo. Tinha tanto medo de nunca descobrir como poderia ser feliz até que o homem acabou por aceitar o que sempre fora verdadeiro. Era o único que podia encontrar a própria felicidade. O homem feliz recordou o que lhe disseram ao velho feliz há tantos anos atrás. Por mais que tentasse, porém, não pôde descobrir. Tentou compreender o que ouvira. O presente nada tem a ver com os sonhos. Quando tiver o presente, você se sentirá contente de estar onde está. O valor do presente só provém de si mesmo. O presente não é uma coisa que alguém lhe dê. É um presente que você dá a si mesmo. O homem feliz cansara agora de procurar um presente precioso. E estava cansado de tentar, que simplesmente parou de tentar. E foi assim que aconteceu. Ele não sabia por que aconteceu. Apenas aconteceu. Ele compreendeu que o presente precioso era apenas isso, o presente. Não o passado, nem o futuro, mas o presente precioso. E em um instante, o homem foi feliz. Compreendeu que estava no presente precioso. E guiou as mãos triunfantes para o ar fresco. Estava alegre por um momento, mas depois, tão depressa quanto descobrira, deixou a alegria do momento se evaporar. E devagar abaixou as mãos, tocou a testa, franziu o rosto. O homem estava infeliz novamente. Por que não percebia antes o óbvio? Há tanto tempo. Por que perdi tantos momentos preciosos? Por que levei tanto tempo para viver no presente? E se lembrando das inúteis viagens ao redor do mundo, em busca do presente precioso, ele pensou em quanta felicidade perdera. Não experimentara o que cada momento e cada lugar tinha a oferecer. Perdera muita coisa e sentiu-se triste. O homem continuou a censurar si mesmo. E depois viu o que fazia. Compreendeu que estava preso na culpa pelo seu passado. E quando se apercebeu de sua felicidade, e que estava no passado, ele voltou ao momento presente. E foi feliz. Mas depois o homem começou a se preocupar com o futuro. Poderei conhecer a alegria de viver no presente precioso amanhã, mas logo entendeu que estava vivendo o futuro. E riu de si mesmo. Aprender a estar no presente era um processo que teria de viver muitas e muitas vezes. Uma depois da outra, até que se tornasse parte dele. Agora ele sabia por que gostava tanto da companhia do velho. O velho estava totalmente presente quando se achava com o homem mais novo. O velho não ficava pensando em outra coisa ou desejando estar em outro lugar. Estava plenamente presente. E era tão bom estar com uma pessoa assim. O homem sorriu de si mesmo como o velho costumava sorrir. Posso escolher ser feliz agora ou posso tentar ser feliz quando ou se o homem escolheu agora. E agora o homem era feliz. Sentiu-se em paz consigo mesmo. Concordou em saborear cada momento em sua vida o aparentemente bom e o aparentemente mal. Mesmo que não compreendesse. Pela primeira vez em sua vida não tinha importância. Ele aceitava cada um de seus momentos preciosos neste planeta como uma dádiva. Sei que algumas pessoas escolhem receber o presente precioso quando são jovens. Outras na meia-idade e algumas quando são muito velhas. E há pessoas que nunca o fazem. Posso escolher receber o presente precioso sempre que eu quiser. E ali sentado a pensar o velho sentiu-se afortunado. era quem ele era onde estava e agora ele sabia. Seria sempre quem ele era onde ele estava. Ele escutou outra vez os seus pensamentos. O presente é o que é e é valioso. Mesmo que eu não saiba porquê já é justamente como deveria ser. Quando eu vejo o presente aceito o presente e experimento o presente. Estou bem e estou feliz. Era como se ele pudesse ouvir o velho falando. E o homem sorriu. O sorriso aumentou. E ele riu. Sentiu uma imensa alegria. Sabia que estava escutando não ao velho mas a si mesmo. Era bom estar consigo mesmo. Apenas do jeito como era. Ele sentiu que sabia bastante. Sentiu que tinha bastante. Sentiu que era bastante. Agora ele encontrara finalmente o presente precioso. E estava completamente feliz. Várias décadas depois o homem se tornara um velho feliz. Próspero e saudável. E um dia uma menina foi falar com ele. Ela gostava de ouvir o velho quando a chamava. Era uma companhia divertida. Havia alguma coisa especial no velho. Mas ela não sabia o que era. E um dia a menina começou a escutar o velho de verdade. Sentiu algo importante em sua voz serena. Ele parecia muito feliz. A menina não podia entender o porquê. Como alguém tão velho pode ser tão feliz? Ela perguntou e o velho explicou o porquê. E de repente a menina deu um salto e gritou com grande alegria. Enquanto ela saia para brincar o velho sorriu pois ouviu o que ela disse. Puxa! exclamou a menina espero que alguém um dia me dê. Valeu gente! Bye bye! Carlos Brother!